Como parte da nossa aventura na província de Namib, em Angola, fomos conhecer um pequeno resort de ecoturismo junto ao Oceano Atlântico e falámos com André Martins, com a proprietária do Praia de Soba. Um espaço com vista deslumbrante e as tradicionais cabanas cobertas de palha mobiladas de forma confortável, com perspectivas de vir a crescer. Caminhamos junto à água. É por baixo das arribas que planeiam construir um glamping, isto é, um acabamento sofisticado. André mostra-nos uma parte da praia onde um violinista que passou férias no resort disse que poderia servir para dar concertos, com acústica natural e vista para o mar. André conta-nos como o pai descobriu este sítio depois de se meter no jipe e desbravar caminho. A partir da praia entramos numa gruta, um sítio incrível na Praia do Sinal, faça que tempo fizer e com acesso a uma pequena praia no interior. A Andreia planeia construir um bar e uma pequena piscina, um jacuzzi. O caminho de volta ao restaurante e às cabanas já foi esculpido no local. Simen, eu tenho que ir embora.